olá galera mais uma vez aí um vídeo pessoal e agora vamos aqui tirar a dúvida da americocha deve ser a dúvida de muita gente pessoal vamos falar um pouco aí sobre a lavaminadura a amelie ela mandou um vídeo aí pra mim perguntando algumas dicas sobre cidreira e respondi pra ela agradecendo ela falou que estava com problema a lavaminadura estava detonando a pedra cidreira dela e pessoal ele está começando a ir da costuma a lavaminadura é uma mariposa pessoal ela com os ovinhos aí é nas suas plantas principalmente nas plantas jovens e essas essas os ovos em vez de reclodem e nas mãos largas gatas aí e que acontece ela vai detonar todas as folhas de planta vai destruir sua planta todinha a célula vai fazer isso aqui ó é escolher com essas listas aqui faz umas pistas tá com o ministro se você não tá aqui atrás da folha vai ver aqui vamos ao menos aqui branquinho justamente são os ovinhos dela o pessoal aqui é fácil uma coisa muito fácil aqui de estar se combatendo eu já tive esse problema aqui sei que eu peguei um mato ali para só para mostrar que eu não tenho mais aqui eu tenho algumas mudas aqui mas podem ver que estão todas sadias tá primeira coisa que você vai fazer o que descartar todas as folhas que tiverem doentes todas elas tá deixa só se tiverem normal e de preferência você vai pegar só todas essas coisas aqui e e toca fogo na lata não dá um final só que o fogo tá digo aqui vamos lá você vai fazer o que você vai comprar você tem em casa olha o dininho que isso aqui você não tem em casa você vai comprar você vai usar meia mil litro de água uma colher de sopa de ordem ali esse aqui vai misturar o fogo no borrifador tá e vai por isso após os 10 dias aí você após os 10 dias você vai diminuída você põe uma vez por semana uma vez a cada 15 dias pelo menos uma vez você vai estar aplicando isso aí nas suas plantas de preferência as mudas pequenas tá mudas pequenas é caso você tenha dificuldade de encontrar o mdn aqui certo você pode estar usando aí uma coisa que eu usei bastante também eu até usei no vídeo para fazer um combate é um traque nós eu fiz um vídeo aí não tá no canal que é eu usei que eu usei álcool aliás você pode usar o álcool também caso você vai se tiver vinagre em casa vinagre de maçã ou vinagre de álcool você pode estar usando o vinagre tá junto com detergente neutro líquido preferência neutro tá ou e aí pessoal daqui você foi essa combinação aqui duas cabeças de álcool aliás 200 ml de álcool tá e uma colher de sopa cheia de detergente neutro líquido se você não tiver outra gente você pode usar o sabão só lembrando que essa ponta tem que ser dissolvido não pode não é certo tem que se vai ele já na água só vem dissolvido aí você faz a mistura fazer um processo quando o equipador tá que aplica das dias a mesma coisa que eu escolhi dele pode ter certeza que você vai tá tá combatendo aí essa praga eu consegui combater com essa mistura aqui o álcool o vinagre de álcool o detergente e o óleo e também com óleo de ninho também uso mais o óleo de ninho porque eu faço uma dosagem única aqui certo que é uma mistura rápida é mais rápido para mim mas o vinagre fosse da mesma forma que eu já testei também tá tem um pessoal aqui isso aí põe pimenta com fumo não aconselho ninguém a pôr não porque isso aqui pode você ter alergia aí a pimenta e vai pegar na sua garganta e no seu olho aí pode fazer até muito mal né se ela você e o fumo eu uso algum outro com outras pragas aí tá tá só isso aí é um abraço aí também vou deixar embaixo aí no abaixo do vídeo aí no link para você se aprofundar mais sobre o assunto vou deixar aí você dá uma olhada no meu blog vou deixar um abraço aí para a dona mítica aí no japão é um abraço forte para mim e se ela tiver alguma dúvida entra aí na caixa de mensagem deixa aí ok e pessoal e se tiver alguma dúvida também manda pra cá a mensagem deixa lá na página no blog ou no canal que a gente vai estar respondendo aí certo pessoal valeu obrigado deixa o seu like inscreva-se aí no nosso canal e vai na turma pessoal até a próxima tchau e aí